Nintendoban, e o vídeo de hoje é um oferecimento ao meu grande amigo Leandro Gonçalves, ele me passou o web browser já há bastante tempo, eu acabei não tendo tempo de ver antes, e esses dias eu vim no canal do Tecniquesa, também um abração aí, gosto muito do teu canal meu amigo, e daí eu lembrei e falei, puxa, eu tenho que fazer esse vídeo também. Então eu aproveitei lá e assisti o vídeo do Tecniquesa, que ficou muito bom, peguei o arquivo que o Leandro me mandou, tá? Então um abração a vocês dois e meus amigos, e agora vamos ver como não só instalar o web browser, mas como você utilizar ele no SXOS, que é mais fácil pelo modo Stealth, e como você utilizá-lo no desbloqueio free, fazendo algumas configurações no seu servidor modificando o DNS. Então vamos agora para o computador. Na descrição desse vídeo, você vai achar um link para webbrowser.nsp, o mesmo deverá ser baixado e copiado para a sua área de trabalho. Webbrowser.nsp, já na área de trabalho, você vai conectar o seu cartão micro SD do seu Nintendo Switch, de alguma forma, com o seu computador. Vamos abrir aqui então o nosso cartão micro SD e vamos arrastar o webbrowser.nsp para a raiz do cartão. Ele é extremamente pequeno, então vai ser uma coisa bem rápida. Agora vamos ligar o nosso Nintendo Switch no desbloqueio que você use, para mostrar para vocês como vai funcionar esse maravilhoso homebrowser. Eu vou começar mostrando como que você tem que fazer para quem usa o SXOS e depois eu mostro para um desbloqueio free. Então primeira coisa, vem aqui no seu álbum, vá em options, em options veja se o modo Stealth está ligado, porque com ele você estará conectado num DNS, num servidor de DNS diferente, aonde o acesso a Nintendo estará totalmente bloqueado. Isso aqui não é totalmente seguro, porque se algum dia o servidor de DNS cair, você ficará exposto. Você pode ter o console banido, mas a menos que você atualize o console, digamos assim, sem querer, o seu maior risco é de ser banido, tá? Então é uma prática segura, mas saiba que não é 100%. Beleza, ó. Console já em Stealth Mode, esse aqui é o padrão, só verifique, né, caso você já esteja jogando algum tempo, vai que alguém desativou e você não sabe, né? Agora você vai vir aqui em configurações, você vai primeiramente tirar do modo de voo, né, quem costuma deixar nesse modo, só lembre-se, para pôr no modo de voo não funciona pela dock, tá? Só quando você está no portátil, mas para tirar dá de boa. Você vai vir agora em internet, eu vou fazer aqui um pequeno corte para não exibir as minhas, é, as minhas máscaras de rede aqui, né, as minhas configurações. Eu apertei agora definições internet, né, definições internet, vou achar aqui a minha conexão, vou clicar nela e caso ela peça a senha, né, você vai introduzir ali sua senha, né, que aqui está dizendo como palavra-chave. Já com a minha senha escolhida, né, ou seja, já com a minha senha digitada, vou dar aqui um ok. O console é meio ruim de conectar no Wi-Fi, tá? Então, às vezes é necessário umas 3, 5 vezes para que você consiga conectar, tá? Conectou de primeira, hoje está bom, vamos dar aqui um ok e o console está ligado na internet, só que usando o modo Stealth, ele está usando um servidor DNS de terceiros, tá? Aonde a Nintendo não enxerga o meu console? Beleza, ó, podem reparar, né, pelo símbolo do lado do horário, que eu estou conectado na internet, só que a Nintendo não me enxerga, ó. Se você quiser, até posso tentar entrar aqui no e-shop, alguma coisa, vocês vão ver que vai dar um erro, ó, deixa eu até pôr aqui, ó, que vai dar um erro. Aqui ele está pedindo para vincular a conta, tá, mas tudo bem, quem tem uma conta vinculada, né, o que eu não recomendo muito, não vai conseguir entrar na e-shop. Deixa eu tentar atualizar aqui o jogo, ó, deixa eu tentar atualizar, ó, vocês vão ver que vai dar uma mensagem de erro. Por que essa mensagem? Porque eu estou banido? Não, é porque o modo Stealth cortou a conexão com a internet. Aqui é como se eu tivesse conectado no, na internet, é no meu roteador, mas ele estivesse sem internet, sabe, por exemplo, se tivesse arrancado o cabo de internet. Lógico que eu vou ter todo o acesso à internet, somente os servidores da Nintendo, que não irão me enxergar. E agora vamos instalar o web browser. Então, vou entrar aqui em álbum. Para o SXOS, eu vou entrar na orelha Installer. Já na orelha Installer, você pode ir clicando com o dedo na tela, ou quem estiver jogando na doc, como eu, basta usar os botões ERL dos Joycons. Vou clicar aqui no web browser, que está na versão 1.0.1. Você pode escolher aqui cartão microSD, ou memória interna. Vou instalar aqui no cartão, mas poderia ser em qualquer lugar. Vou apertar o A. Vai ser super rápido para instalar, porque é um aplicativo de 4 MB. Já poderia apertar o X e apagar o NSP, mas só devido à gravação do vídeo, não vou apagar agora. Vou apertar o botão Home. E veja que o web browser já apareceu aqui na minha tela principal. Vou clicar nele. Veja que legal, ele não pede nem o utilizador, né? E agora você até pode, acredito que vincular depois a sua conta, tá? Vou ficar no básico. Então, vou escrever aqui. Busque aqui. Busque aqui. Escribe tu busqueda. Deixa eu tomar cuidado para não falar besteira, né? Então, vamos procurar alguma coisa aqui. Vamos procurar aquele site do nosso amigo, né? Tiago. Onde, por incrível que pareça, ele consegue ter alguns consoles ainda desbloqueáveis. Tá cada vez mais difícil achar console desbloqueado, tá? Eu comprei mais um deles, vou revender aqui na minha cidade. Então, Magazine Londrina.com.br. Acabei a busca, posso apertar aqui o mais, apertar o mais novamente. Ele não permite que você navegue em várias janelas, por enquanto, mas achei a navegação perfeita. Dá para ver YouTube, dá para ver streamer de vídeos, tá? Então, pô, ficou show. Não vou mostrar aqui no vídeo, até para não dar direitos alterais, mas ficou muito bom mesmo. Então, cliquei aqui na... Opa, tá, já foi. Estou mais acelerado aqui do que o próprio navegador, né? Então, fui aqui na Magazine Londrina. Ó, vou clicar aqui em Switch. Vejam que eles ainda têm Nintendo Switch desbloqueável, tá? O 10052 desbloqueável. São pouquíssimas unidades, tá? Eu peguei o meu, quem quiser aproveita. Veja, eu faço propaganda direto deles, porque o Tiago é muito meu amigo, e toda vez que eu vou pegar um console, ele me dá um descontinho, e com isso, né, eu faço ali um merchandise, uma propaganda. Mas, indiferente disso, sabe, é uma loja de confiança. Todos os inscritos do canal, que foram bastante, que compraram com eles, não tiveram nenhum problema, tá? E acho que, para não dizer que nenhum teve, teve um, comprou um videogame e acabou indo errado ali, foi na época do Natal. Só que, assim que chegou o videogame, a pessoa falou, ó, esse aqui não é desbloqueável, tá? Erros acontecem com qualquer pessoa, né, com qualquer empresa, e nessa hora que a gente vê se a empresa é boa ou não. O que que eles fizeram? Pediram para ele enviar por Sedex, ele enviou, eles já enviaram para ele por Sedex de novo, o frete ficou tudo por conta deles, o videogame veio, daí o correto, o desbloqueável, e aí a gente já fez o desbloqueio ali no mesmo dia, tá? Então, quem comprar com eles, tá? Garanto para vocês, se você tiver algum problema que não é comum, eles vão resolver da melhor forma possível, que você vai gostar muito da loja, tá? E se você comprar com eles, também quiser desbloquear comigo, não atualize o videogame, não conecte ele na internet, que eu tenho um desbloqueio top, aonde a gente consegue fazer tudo offline, e o seu console nunca vai ver a internet, fica uma coisa maravilhosa. Beleza, ó, então agora vamos mostrar como vai funcionar para um desbloqueio free, tá? Então eu não vou ativar o desbloqueio free aqui, tá? Mas eu só vou mostrar as configurações de DNS que você tem que fazer, e vou fazer pelo SXOS mesmo. Bom, e agora vamos aprender como fazer no desbloqueio free. Não vou mudar para o free, mas vamos simular. Então eu reverti tudo o que eu fiz, eu vou começar tirando aqui o modo stealth, tá? Para fingir que é um desbloqueio free. Só um pouquinho, eu não tenho maneira de desativar isso aqui, não lembrava como é que era. Bom, então agora eu não tenho mais o modo stealth, ou seja, o SXOS está igualzinho, um reenix, um lunar cis, um atmosphere, tá? Eu sei que saiu o atmosphere 8.3, só que eu não tenho console na 6.2, eu tenho emunande na 6.2, então assim que eu pegar um console na minha cidade para desbloquear, eu testo o 8.3, já tenho os arquivos, já tenho tudo certinho e trago para o canal, tá? Eu espero fazer isso semana que vem. Então beleza, ó. Já não estou mais no modo stealth, isso aqui virou um desbloqueio free nessa parte de segurança. Agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que ter certeza que meu console não está conectado na internet, né? Quando eu puse moda de avião, eu não estava na internet. Caso eu esteja, eu aconselho vocês a desplugar o cabo ali do roteador, ou até mesmo desligar o roteador, vão lá e eliminem as definições. Como eu tenho certeza que eu não estou na internet, né? No modo normal, então eu vou vir aqui em definições do console, modo de voo, ó, sempre que pusei modo de voo, não esquece de pôr comunicação com os comandos bluetooth em sim, senão quando você tirar teu joycons da telinha ali, do modo portátil, eles não vão funcionar, tá? Então vou tirar do modo de voo, beleza? Agora eu vou vir aqui em internet, se eu fizer cortes, é porque eu não quero mostrar meus dados, dá muito trabalho, depois ficar mascarando aquilo, eu perco muito tempo. Tá, eu vim ali então em internet, definições de internet, e agora essa aqui é a minha conexão, só que agora não é tão simples, se eu conectar aqui Copel79, que é o nome do meu roteador, eu vou ter que clicar nele, pôr a senha, e ele vai conectar com a Nintendo, e se for o caso eu posso até ser banido, tal, vai começar a me pedir a atualização dos jogos, pode ser que tenha alguns jogos como Mario Kart, Mario Tênis, que exijam um update um pouco mais novo, que parem de funcionar, então eu não aconselho esse procedimento. O que que a gente vai fazer? Você vai descer lá embaixo, e vai pôr pra definir manualmente. Beleza, pra não aparecer o endereço aqui do meu computador, eu fiz um pequeno cortinho, mas eu vim em configuração manual. Então repetindo, você desligou o modo de voo, foi internet, daí você pôs ali em configuração, né, pra você definições do console, você olhou o nome do teu roteador, só que você desceu lá na última opção e pegou configuração manual. Nome da ligação, você pode pôr qualquer coisa que você queira, qualquer nome, tá? Então eu vou pôr aqui, sei lá, YouTube, Web Browser, a mesma configuração do YouTube, pra quem já tem, vale pra essa, tá? Então não precisa mudar. Então eu vou pôr lá, Web Browser, é legal que escreve errado, né? Então eu vou apertar o mais pra confirmar, mais uma vez o mais, e esse foi o nome que eu escolhi. Poderia ser YouTube, é, conexão com a internet sem que a Nintendo me enxergue, lógico, tem um limite de caracteres, né, mas, agora ó, SSID, esse aqui você é obrigado a pôr o nome do teu roteador, senão ele não conecta, que no meu caso é, tem que ser até maiúsculos com maiúsculos, tá? Então é Copel, esse aqui é o nome que a operadora de internet dá pra gente, né, que é o... Copel, que é o nome dela, e 79, que é o final do meu contrato, ó. Então, Copel 79, beleza, é o mesmo nome do meu roteador, se você não lembra o nome do teu roteador, é só olhar que ele vai aparecer naquela lista, né? Segurança, tem que pôr, tá? Põe a mesma que o seu roteador usa, então vou pôr aqui esse WPA2PSK, tá? Que é o que o meu roteador já usa, se você tiver dúvida, olha no teu celular que você vai ver o tipo de segurança que ele usa. Então, beleza, ó. Agora eu tenho que pôr a minha senha, então vamos fazer aqui um pequeno corte, beleza, ó. Eu nunca esqueço uma vez, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, né, de ciência da computação, eu fui na casa do Amiga, ele foi pôr a senha num programa, lá num site, ele falou pra gente, olhem pro lado. A gente olhou pro lado, pra ele pôr a senha, quando a gente olhou pra frente, que ele já tinha posto a senha dele aparecia na tela. Então, foi, cara, é, digamos assim, sei lá, se eu falando parece sem graça, mas a pessoa fazer você olhar pro lado pra digitar uma senha, quando você olha, a senha tá na tela, assim, que ele não queria ver a mão dele digitando, foi muito cômico. Mas vamos lá, então. Então, eu dei aqui um OK. Agora falta definições de IP, não preciso mexer, tá? Isso aí, quando você vai usar um super LANplay, LANplay, daí você tem que mexer. Se você tá usando o servidor do LANplay, super LANplay, é que daí ele tem que tá o programa aberto, é. Então, aqui você pode deixar em automático, tá? Você pode ter vários servidores funcionando, tá? É, vamos ir aqui em definições de DNS, aqui que tá o pulo do gato, ou seja, aqui que está a mágica. Vamos clicar aqui, vamos apertar o B para apagar, deixa eu pegar aqui minha cola, e você vai pôr o primeiro, né, o primário, como 163.172.141.219. Você até poderia deixar o mesmo no primário e no secundário, mas aí que ele cai, daí ele vai procurar o secundário, como é 00, ele conecta automático e a Nintendo te enxerga. Então, 163.172.141.219. Vamos pôr o secundário. Então, como eu falei pra vocês, existe um risco, só que o risco é que se os dois DNS caírem, tá? Porque daí sim a Nintendo vai te enxergar. Se fosse um só, acharia mais perigoso, até desculpe, no vídeo do YouTube eu acabei pondo um só. Se você puder, mude, e põe a 2, que é uma segurança dupla, né? E o segundo vai ser lá o 45.248.48.62. Então, beleza. 45.248.48.62. Vou dar aqui um OK. Definições de proxy não precisa, menos que você use um proxy. é valor MTU, pode deixar esse padrão, que isso aqui é o tamanho do pacote de dados que ele passa, tá? Pode deixar no padrão, ligação automática sim, e vamos agora apertar para salvar, né? Ou português em Portugal guardar. Beleza, diz que foi salvo, vou dar aqui um OK. E agora, ligar a esta rede. Ó, agora tá indo rápido, ó, hoje tá boa a conexão. Também eu não tô muito longe do roteador, né? Infelizmente, o Wi-Fi do Nintendo Switch eu achei que era bom, mas depois de alguns meses eu vi que ele é muito fraquinho, né? Então, beleza, ó, ligação concluída com sucesso, OK. Apertei aqui o botão Home, para sair daquela tela, né? Fiz um corte ali, para vocês não ficarem vendo os meus dados. Reparem que do lado da hora já está conectado na internet. Agora, olha o detalhe, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, atualização. Atualiza, né? Eu já tinha testado, então é tranquilo. Veja, o SXOS é uma fascinagem muito grande, é o Mod Stealth. Mas o Mod Stealth é essa conexão manual. Lógico, aqui dá mais trabalho, dá um pouquinho mais medo, porque você tem que pôr os DNS, mas eu garanto para vocês que é o mesmo, tá? Então, beleza, ó. Pode ver que a Nintendo não consegue me enxergar, então eu não consigo atualizar o console, não consigo atualizar jogo, entrar na Shop ou jogar qualquer jogo online, mesmo que seja um jogo original. Para vocês terem uma ideia, se eu fizer isso aqui no modo original, lógico, ninguém tem o porquê fazer no original, ele também não iria conectar na Nintendo, iria dar as mesmas mensagens. Mas, lógico, isso aí seria, digamos assim, redundante, né? Porque você vai querer conectar na internet no modo original, sem conectar na Nintendo, você não vai ter nada que você possa usar. Beleza, ó. Então, deixa eu só entrar novamente aqui no programa, né? Só para mostrar para vocês que está funcionando igual. Então, quem está usando o desbloqueio free, basta seguir essa parte aqui do vídeo. Não tem que desativar o Mod Stealth, tá? Porque ele não existe, né? Então, beleza, ó. Vamos pôr aqui, ó, a Nintendo Ban. Vamos ver o que ele acha sobre o canal. Então, só um pouquinho. Agora eu estou conseguindo capturar a imagem direto e com o áudio, né? Então, eu estou gravando e já falando junto. Nossa, vamos ver que a qualidade vai melhorar. Antes eu estava gravando um pendrive, só que daí pela placa de captura externa. Só que depois eu tinha que comentar em cima e estava ficando muito difícil, além de demorado. Então, ó, confirmar. Mais uma vez. Então, ó, lógico que já vai, só vai aparecer coisa do YouTube, né? Então, beleza, ó. Deixa eu pegar aqui 13 de novembro, ó. Tomara que esse cara, Nintendo Ban, não me processe por direitos autorais, né? Eu gosto do canal dele, ele explica bem e tal, mas o pessoal para falar para caramba, né, cara? Ele fala que tem que falar o necessário, né? Mas gosta de falar, né? Vamos ver se uma hora ele faz umas lives, já que gosta de falar desse jeito, ó. Então, isso aqui está um pouquinho lerdo. Eu acredito que seja culpa do, assim, do console, né? Beleza, ó. Tá, não está rindo aqui, mas isso aqui é o Wi-Fi do console, que não é muito bom. Mas funciona de boa, tá? Depende se você estiver no modo portátil, puder ficar, assim, mais perto do console, vai ser melhor. Beleza, ó. Então, tem zoom, para vocês terem uma ideia, tá? Bem interessante. Estamos aí com quase 9.300 inscritos, tá? Quando chegar a 10 mil, vou fazer uma live especial comemorativa, tá? E agradeço demais. Veja que tem como fazer login, ó. O legal é que o teu cursor, ele vira também um ponteiro de mouse. Puxa, o negócio não vai tocar aqui. Deixa eu tentar... Vamos tentar ver se ele vai ali, ó. Só porque eu queria mostrar... Não conseguiu? Vamos ver se vai. É alguma coisa a ver com conexão aí, beleza? Mas, agora foi. Senão eu já ia achar que não funcionava aqui o treco, né? Ó, então, beleza. Funcionando, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abração a todos e até o próximo.